Mas que mal dá pra mexer, ai meu Deus do céu E é bom a hora que eu tô com a falda, que esteja tudo melecado Aí eu conheço já Que ela vai limpar tudo, tudo, vai com Não, eu limpo e eu não tenho nojo, criança não tem nojo Criancinha novinha, fala pra ele, ó Tinho, ó, dá um cagão fedido que eu vou levar pra vovó trocar É só um cagão verde Cagão verde? O primeiro bostinho dele é meio verde Verdeada? É, meio verdeada Você vai ver Eu vou ver, lógico Ainda mais que ele é curioso e não vai perder nada Não vai perder nada Ai meu Deus do céu Tá bem, hoje a gente vai no médico Pra ver Falou, vai dar certo, obrigado Show de bola, bom